Minha mensagem é o menino que vi Não me são dos que procuram ilusões Apressadamente Minha mensagem é o menino que crê Na busca dos que se encontraram Sem pressa Minha mensagem é o menino que crê Minha mensagem é a do menino que ama o sentido Nas minharias necessárias Com a flor Minha mensagem é a do menino que ama o sentido Nas minharias necessárias Com a flor Minha mensagem é o menino que crê Minha mensagem é a do menino que brinca Minha mensagem é a do menino que brinca Minha mensagem é o menino que brinca Minha mensagem é a do menino que brinca Amém. 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 Natal dos homens, Natal, 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 Natal. Amém.